A greve aconteceu mesmo com uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que classificou a paralisação como abusiva e ilegal. A Justiça também determinou multa de 500 mil reais por dia para o movimento. Durante a manhã, alguns funcionários ficaram concentrados na entrada da replã. A adesão dos turnos, segundo o sindicato, foi total. E os trabalhadores que entraram às três e meia da tarde de terça-feira continuavam dentro da refinaria. Bom, agora são nove horas da manhã e esses três ônibus são os últimos que estão chegando aqui na replã, trazendo os funcionários administrativos. Daí o que acontece? Os grevistas entram nos coletivos, conversam com os trabalhadores e convidam para que eles façam parte aqui desse movimento. Quem quiser aderir à greve, então desce e fica aqui na frente. Agora os outros que não quiserem participar do movimento estão liberados a entrar e assumir os postos de trabalho. Os petroleiros pedem a redução dos preços da gasolina e do gás de cozinha, a alteração da política de preços da Petrobras e também o aumento da produção para 100% da capacidade instalada no Brasil. Apesar da paralisação de 72 horas, o sindicato garante que a produção e o abastecimento não serão afetados.